Tá precisando de XP, KD ou de extintivo em sua conta? Seus problemas acabaram. Acesse a descrição e entre em contato via WhatsApp. Fogo no buraco! É claro que ganhou! Caralho velho, é penante. Não! Flash! Fogo cara, a vida ocupa o ovo. É o quê? Ovo? Ah, a vida ocupa o ovo. Meu Deus, cara. Fumaça! Fumaça! Fogo no buraco! Fumaça me chamando de macaco. Fuma menor de verdade, mano. Fuma menor de verdade é 10 mil por cima, mano. É o daddy. Ai, tá aí, cara. Grade, grade. É, voltou bom, voltou mal. Grade, é. Fresh, tá? Onde o tiro aí, grade? Tava fresh. Dá lá a base ainda, pão. O que é o pai? Aaaaaah! Ganada! Ganada! Passou o carro no Leon. Deve ter fundo a água. Olha, a alana foi no pé dele. Rorre, deve ter fundo a água. Beleza. Flash! Receita que dá mira pra ruim, cara. É verdade. E pra que o barge não mata, então? Ixi! Mas aí, né? Não é o jogo, é ele. É claro que ganhamos! É de 2-0. Ganada! Eu... Fizei sem ver Fundo P! Fundo P! Que... Energúmido! Fuxou... Fuxou não... Beleza... Olha lá... Caralho... Isso é chido... Nem hack no jogo tem... Eu tenho... Só que é tudo podre... Porraça! Já tomei um tiro desse arrombado... É a cara... Pô cara, acho que tem um ponte... Tenho quase certeza que eu escutei um Samando... Samando... Baixo o... Baixo o ponte aqui dois... Caralho... Por que você não perde a cabeça? Meu Deus... Esses moleque tá... Granada! Setenta... Base nossa... Setenta... Tá me queimando... É claro que ganhamos... O Citroën tá queimando... Pra ver se eu fico com a tua torre... É... Cuidado com... Granada! Ah cara... Banda atrasada... Flash! Granada! Ganhou um aqui... Morreu... Fumaça! Tá puta... Tá base cara... Vai! Tá puta... Caralho cara... Moleque tá perdendo a calcinha cara... Morra... Uhul! Ganhamos! Beijo! Me liga! Tá afundando por causa do teu ping? O pai trouxe solução... No ping... E acessa a descrição sem muita fofoca e já vai baixando, certo? Basta você selecionar o jogo que você quiser... Escolher um servidor com o melhor ping possível... E se conectar... Simples, rápido e fácil... Quer mais? Então é simples... Clica na engrenagem e ativa o TurboGames e o Boost FPS... Assim eu quero ver o teu jogo travar mano cão... Esquece... Estourado... É... Eu vou apontar dentro dele... Vai pegar o cachorro quando nasce... Beleza... Pãozinho... Ele perguntou se você pode jogar Free Fire... Eu posso... Eu posso nada... Eu escolho você... Arruchou aqui cara... Calma cara... Eu tô aqui pra te proteger... É... Protegeu bem... Tô com o indivíduo... Flash! Ah beleza... Olha o Corvo... Me deu uma bala... 94 do Corvo... Pô... Ele escreveu de novo... Me apagaram pro Pãozinho... Analfabeto... Porra... É só analfabeto mano... Não... Pensa inside... Ninguém viu isso... Eu vi... Que eu tô na tua tela... Só não vou comentar né... Porque foi horrível... Fumaça neles... Mano eu vou fazer um pixel de nerd aqui do Neo... Aqui ó... A bomba está na B... Aqui ó... Aqui ó... É aqui né... É isso... Tem o menos 90 cara... E ninguém... Ah não morreu já o Corvo... Olha o Cintra aí... Escrevendo no chat em 3... Ah... Olha o Pãozinho... Olha o Pãozinho... Já apareceu... Cuidado com o Flash! Pela baixa... Opa... De nada mano... Atrás do portal... Ganhamos... É cara... Igual o Mangorloide de Snipe... Vou puxar barra... Bomba de fumaça... Que pq. Ai só sobe no WS... Ele... Da caixa... Pá... Cintra é com o meu meio aqui mano... Ele... E que... Matei... Cara... Humilhou o Lleon ali... Tá... Só para constar... Vai Leon... Porra, sou mais duro. Caralho, não deu tempo ainda de matar, vió. Pãozinho, deixa eu morrer de sacanagem. Mentira, cara. Pode olhar lá e ver aí. Tic-tac, tic-tac. Fumaça nele. Aí, podendo abrir, nem saber que o cara tava ali. Porra. O cara betralhando, leão. Uhul, ganhamos. Vou pegar o Citroën e chamei aqui. Me é solto. Yoga. Sou pior a roda de carro deles. Ó o Tio Perdo. Ai, cara. Tem que matar pelas tetas da coisa. Aí, ó. Cara, o cara não vem, viado. Sabe que vai tancar o tiro, né? No corpo, né? Então vai gavizando. Meio, meio, meio. Aí, ó. Caralho, ele, leão. Ele, ele. Eu quero o meu nick, mané. Cara, vassoura. Fumaça nele. A bomba está na B. Cuidado com o Tio Perdo. Cuidado com o Tio Perdo. É da Ré ou da Ré? É da Ré ou da Ré? Ah, então, maninho. É do bom avião, tá? Pomba de fumaça. Fumaça neles. Caraca, o Kronos foi grudado. A bomba está na A. Não, 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 não. Agora veio a F1 lá. Deu fula a C4. Deu fula a C4. Não, não. Eu não vi uma bomba tão bonita assim. Tão bonita assim. Tá aí, tá aí, Diego. Caralho, eles são dos topos, cara. C4. Tem um CTT, um dele. Ganhamos. Por favor, tá, frente e base deles. Esse foi esse, hein? Agora tem. Granada, eu escolho você A bomba está na B Me deitava bem Olha o cara aqui na C4, cara Uhul, ganhamos Ganhamos Se respirar, vocês atiram Cuidado com seus olhos Granada Granada Filaça Cara, pegou costa, empinou, cara Que é a mira desses moleques Vai Olha o 30 do Cronos, como é que eu não matei? Meu deus, o cara não morre! Dá muito merda, traz do cachorro a piscar! Come, come! Eu não abri mira? Essa, 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 essa é maneiro, miado! É claro que ganhamos! Cuidado com os seus olhos! E nada! Ah, 30, tá tudo meio, tudo meio, bom gente! Caralho! Meu deus, o cara tá lá! Eu tô olhando rua B e buraco! Passou um rua B! Tem aí, Leão, tem aí, rua B, Leão! Aí, Leão, costa! Tem um aí! Passou meio um! Olha ele! Vê se não perde a cabeça! Flash! Ah não! Tem meio ainda! Ganada! Ganada! Isso, eu quero sardinha! Ganada! Ganada! Isso eu quad de novo aí, fulmini vai, se pra aí! Fulmini aí! Fulmini aí! Ficalei! Ficalei! Corai! Ficalei! Ficalei! Tomei tiro pra caralho, varado! Aí, ruxou! Vai atrás! Olha a fumaça Cuidado com seus olhos Peguei um meio Ah cara, 60 meio Esse meio que sabe nem o que faz Ah, eu tirei 40 Eu achei que você tava na camisa não tão fechada, velho Você tava olhando não sei o que Eu tava fechada Pô, mas tava muito, cara Ela só ficou um pouquinho aberto Ai meu Deus do céu, bomb Você se senta nisso, cara Meu Deus do céu O milagre Catapimbas Salve, mano Salve, mano Onde eu compro a low job? Salve, meu querido Basta entrar em contato pelo meu Facebook Ou Instagram Para mais informações Acesse a descrição Carampolas Podem copiar Mas o original só existe um IUPI Tchau Tchau